Discurso de Vargas, no dia 7 de setembro de 1936. Trabalhadores do Brasil! A independência econômica delimita o bem-estar, a felicidade, os confortos indispensáveis, a fecundidade do trabalho e aquele princípio equitativo, que aconselha uma gradativa e proporcional distribuição de riqueza e dos bens materiais. A independência econômica não pode fixar-se numa data histórica, como a independência política, que hoje celebramos com o mesmo orgulho e mesmo entusiasmo. A independência econômica, para sustentá-la, para consolidá-la, é preciso manter sempre aceso o fogo sagrado e vigilante do nosso patriotismo e do nosso devotamento à causa pública. Para isso é necessário aproximar-se do povo, ao escutar-lhe as aspirações profundas, sentir-lhe a miséria, o sofrimento, o clamor de desespero que se levanta das camadas desfavorecidas da fortuna. É preciso proporcionar a todos os homens padrões mais altos de existência e igualdade de oportunidade na luta pelo pão cotidiano. Essa é a grande e primordial missão de todos os governos. E fazendo isso, estamos construindo lentamente a independência econômica e lutando contra os seus principais inimigos, que são o imperialismo na esfera internacional e a exploração do homem pelo homem no meio interno. Lutei contra a espolhação do Brasil, lutei contra a espolhação do povo e saio da vida para entrar na história. Lutei contra a espolhação do Brasil, o governo do Brasil, o povo e saio da vida para entrar na história. Lutei contra o Brasil, o povo e saio da vida para entrar na história. o povo e saio da vida para entrar na história. E aí